Alô, você que navega e visita o gsn.net.br, estamos chegando com o resumo do dia desta terça-feira. E a gente vai começar o programa falando sobre crise no setor calçadista. E como a gente tem falado sobre isso, não é verdade? A Skill, que é uma fábrica braço da TNUI, também demitiu nos últimos dias. Segundo funcionários ouvidos pela nossa reportagem, o número de pessoas desligadas da empresa pode chegar a quase 100. A produção parou na quinta-feira passada, pois todas as máquinas da empresa teriam sido retiradas devido ao não pagamento do aluguel. A advogada da TNUI, Luciana Figueiredo, não foi encontrada para falar sobre o assunto. Apesar de várias ligações, nenhuma foi atendida ou retornada. Vamos falar agora sobre um outro caso que tem intrigado. Pela segunda vez em cinco dias, mais um show de grande porte foi cancelado na cidade. Dessa vez, a apresentação da cantora Maria Gadu foi suspenso por aqui. A Madri Produções e Eventos publicou uma nota em sua página no Facebook anunciando o cancelamento do show previsto para a semana que vem, no dia 4 de setembro, no Castelinho. A apresentação da cantora em Ribeirão Preto, agendada para o dia 5, vai acontecer normalmente. A produtora não explicou o motivo do cancelamento, mas promete divulgar em breve uma nova data para a apresentação da cantora. E esse, como eu disse, não é o primeiro show cancelado em Franca. Na semana passada, o show de pagode dos travessos também subiu no telhado. A assessoria de imprensa do grupo, a atração principal do evento, que incluía a presença do grupo Catinguelê e do cantor Éder Miguel, informou que, por motivos de logística e de produção, o show se tornou inviável para o último sábado. Vamos falar agora sobre um assunto que tem chamado a atenção e tem se repetido a cada dia. Mais uma pessoa morreu vítima do trânsito. Um motorista de 65 anos perdeu a vida em um capotamento em uma pista da região. O passageiro ficou ferido no desastre que aconteceu na vicinal João Pedro Diniz, que liga Pedregulho a Jeriquara. O motorista não conseguiu fazer a curva e tombou. Com o impacto, o caminhoneiro ficou preso nas ferragens e morreu no local. E no começo da manhã de hoje, um acidente chamou a atenção de populares, motoristas. Na avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso. Uma mulher perdeu o controle do seu carro e quase invadiu o Fórum Municipal. A motorista perdeu o controle, subiu na calçada, derrubou a árvore e bateu nas grades do Fórum. Ainda não há informações sobre o que teria acontecido para a mulher perder a direção. Ela não se feriu. Vamos falar agora sobre eleições 2014. 2014, a terça-feira, foi marcada pela sabatina com o candidato a deputado estadual Tony Hill. O radialista se encontrou com os jornalistas do GCN e pôde expor os seus projetos, objetivos e também as suas ideias para caso seja eleito. Quem acompanhou e traz informações para a gente é o repórter Arilson de Almeida. Muito bem, Leandro, dando continuidade às sabatinas aqui no GCN Comunicação. Hoje foi a vez do candidato a deputado estadual pelo PMN, Tony Hill. Tony, qual a sua avaliação sobre essa sabatina? Muito bem, quero deixar um abraço a todos e dizer é eu bem. Agradecer a recepção primeiramente, o carinho de todos vocês e dizer que foi muito boa. Eu pude passar para o ouvinte, para o telespectador, passar as minhas propostas. Eu acho que agora sim o telespectador vai digerir, vai realmente saber que o Tony Hill é um candidato sério e quer trabalhar com unhas e dentes para o nosso povo. Como está a sua campanha nas ruas e qual o forte dela? A nossa campanha na rua está indo bem, conforme as nossas necessidades. O forte dela é o Tony Hill na rua, no corpo a corpo, olhando nos olhos da pessoa, passando a proposta e para que o povo sinta a confiança e que a política volte a ter credibilidade. Então, o nosso ponto forte é a presença do Tony Hill lá junto com o povo. Ainda sobre política, vamos até a Câmara Municipal. O repórter Arilson de Almeida tem informações para a gente. Isso porque os vereadores hoje rejeitaram o pedido de uma abertura da comissão processante contra o prefeito Alexandre Ferreira. Radaelic fez parte dessa comissão. Qual a sua avaliação sobre essa rejeição por parte dos vereadores? Radaelic. Valeu-se amigos do Grupo GCN. Nós temos um longo trabalho de apuração, onde fizemos o raio-x da saúde pública de Franca e o que encontramos não foi nada legal. Chegamos à conclusão de indicarmos uma comissão processante, devido às diversas e inúmeras irregularidades encontradas durante as oitivas e da documentação apresentada. Tanto é que o relatório foi pela indicação de comissão processante. Fiz minha parte, votei pela instalação da comissão, haja visto que na comissão você poderia ter todo tipo de defesa possível. Ao lado aqui do Donizete da farmácia, o porquê de vocês não aceitarem essa abertura de uma comissão, Donizete? Em primeiro lugar, eu acho que a comissão especial de inquérito que foi instalada através do Radaelic, do Márcio do Flórido e da Valéria, foi um trabalho muito bem feito e inclusive já foi até encaminhado para o Ministério Público. Na minha opinião, esse procedimento já está suficiente para a Câmara. E outra coisa, eu tenho observado no trabalho do nosso prefeito Alexandre, os problemas pontuais que aparecem dentro da nossa saúde, ele vem correspondendo. Haja visto o problema da Santa Casa, quantas e quantas vezes via falar assim, fechar a Santa Casa, que não tinha seringue, não tinha luva hoje, trabalha tudo, inclusive com dinheiro em caixa. Questão do pronto-socorro, atendimento, hoje vai lá ver como é que está o atendimento. Então, nesse caso, eu percebo no prefeito uma vontade muito grande de resolver os problemas pontuais que vêm acontecendo. Então, por isso, eu acho injusto a gente criar essa comissão no momento. Agora, qual o próximo passo? Termina aqui esse assunto da saúde? A votação é soberana, cada um votou de acordo com sua consciência. Eu votei pelo relatório, porque eu trabalhei incessantemente junto com o Márcio e com a Valéria. A decisão do plenário é soberana. Entretanto, existem algumas ações, como disse Dona Izete, que já estão no Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado, que deve surtir algum resultado com julgamento pela justiça. E para que casos que nem esses de alguns familiares aconteceram, Dona Izete, o que a Câmara pode fazer para que isso não volte a acontecer aqui na cidade? É, igual comentei, a gente se colocando no lugar dessas pessoas que perderam o ente querido, realmente é triste, é uma revolta, né? Eu acho que se acontecesse comigo ou com você, seria uma atitude mais ou menos igual, né? Só que o prefeito, na minha opinião, ele tem a responsabilidade de criar a estrutura para o médico. Agora, se há um erro médico, um erro, infelizmente o prefeito não pode responder por isso, né? Então, avaliar o trabalho dele na condição de trabalho que ele vem dando para a Secretaria da Saúde, através da Rosana e tudo isso, eu acho muito válido e importante, haja visto as melhores que a gente observou, né? Igual comentei, caso da Santa Casa, caso do Pronto Socorro, a criação de mais UBS, do UPA, do aeroporto que vai ser inaugurado, então ele tem bem trabalhando para isso. Então, eu me reservo no lugar de até defender nesse caso. Agradecemos aqui os vereadores Daniel Paulo Radaeli, também o donizete da farmácia, da Câmara Municipal, Ariusson de Almeida, para o portal GCN. A cobertura completa sobre esses casos, você acompanha nas páginas do Jornal Comércio da Franca e também muitos outros detalhes, notícias de Franca, do Brasil, do mundo, tudo no gcn.net.br. Um abraço para você. Um abraço para você.